Você sabe que a série é boa quando você não consegue parar de assistir, quando você quer ver um episódio atrás do outro sem parar. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês uma lista especial que você só encontra aqui nesse canal maravilhoso. Essas são top 7 séries incrivelmente viciantes pra você maratonar agora. É acabar esse vídeo e correr pra devorar essas dicas. E assiste esse vídeo até o final, porque essas 7 recomendações, elas fogem da obviedade. Não vou falar aqui pra você maratonar Game of Thrones, Breaking Bad, Stranger Things. Essas vocês já sabem, todo mundo sabe. O que eu vou fazer hoje aqui é diferente. Bora conhecer séries muito boas que quase ninguém fala. No sétimo lugar, eu já vou começar essa lista com uma das séries mais ousadas que eu assisti na minha vida. Misturando drama criminal com ação e muita tragédia, você confiaria na força-tarefa de The Shield? Se prepare para conhecer uma divisão experimental da polícia de Los Angeles, chamada Strike Team. Esse grupo de policiais escolhidos a dedo por Vic Mac utiliza de métodos de investigação, digamos, que ultrapassam a linha da lei. E para conseguir confissões, eles não pensam duas vezes em coagir e torturar suas testemunhas. Para eles, os fins justificam os meios. Essa é a mentalidade que eles adotam para fazerem de tudo com o objetivo de proteger a população, reduzir o crime da cidade, que é repleta de casos de tráfico de drogas, prostituição e violência armada. O que eu mais gosto em The Shield, e o que torna essa série tão viciante, é justamente essa dualidade dos personagens. Ninguém é exatamente vilão. E ninguém é exatamente mocinho. Todo mundo anda ali naquele confuso mundo, cheio de tons de cinza, fazendo o melhor para conseguir sobreviver e se dar bem no final do dia. É uma pegada bem realista e crua, que casa muito bem com as cenas de ação, tem muita tensão, principalmente naquelas operações das batidas policiais. Caraca, eu me lembro quando eu assisti o primeiro episódio, há 20 anos, essa é uma série de 2002, e eu fiquei chocado com a última cena do primeiro episódio. Que? Pode isso? Policial faz isso em série? Sem dúvida alguma, O Trabalho da Vida de Michael Ticklix, e que também foi a série que colocou o canal FX no mapa. The Shield teve sete temporadas, teve um ótimo final, e está disponível completinha no Prime Video. Para a sexta posição dessa lista de séries viciantes, saímos do mundo policial e entramos no mundo da espionagem. Porém, essa é uma série de espionagem diferente, porque ela é mais irreverente, tem personagens carismáticos pra caramba, e um charme inegável que conquista qualquer um. Você conhece? Burn Notice. Michael Weston é um espião que é desligado da agência na qual ele trabalhava, e agora ele está queimado. É daí que vem o título da série. Ele recebeu esse Burn Notice, que é um aviso de que ele está queimado, não pode mais trabalhar pro governo, e agora ele decide se mudar para a ensolarada cidade de Miami, e ele vai atuar como uma espécie de investigador particular. E o Michael, enquanto ele tenta administrar uma vida sem tantos recursos, como o que ele tinha lá na agência de espionagem, ele também começa a investigar quem armou para que ele fosse queimado e demitido. Burn Notice tem um estilo leve de ação, que combina muito com aquele climão tranquilo de Miami. Não é uma série ultra-violenta e sangue nos olhos, não é isso, aqui é mais divertido. Mas não se engane, porque a série tem uma pegada meio MacGyver, sabe? Com vários improvisos ninja do protagonista, um roteiro afiado, um ótimo ritmo, e aquele humor sarcástico e inteligente. O ator Jeffrey Donovan está muito bem no papel principal, mas mano, essa é uma série com Bruce Campbell, que é ícone do terror oitentista, é o Ash de Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Bruce Campbell fez também aquela série Ash vs Evil Dead, que eu adoro. Eita, ator maravilhoso. Burn Notice teve sete temporadas, está completinha no Star Plus. Outra coisa muito completa é esse canal maravilhoso, que tem recomendações únicas. Por isso, eu já peço para você dar like no vídeo e se juntar a essa comunidade de série maníacos e se inscreve aqui no canal. Você não vai se arrepender. clica agora mesmo aqui no botãozinho, inscrever-se. Vem agora mesmo. A quinta posição talvez seja a série mais popular aqui dessa lista. Essa teve um formato inovador em sua concepção e foi meio que responsável por introduzir aquele conceito de episódios em tempo real nas tramas televisivas. Falou em série viciante, é claro que não poderia faltar 24 horas. Jack Bauer é um agente da unidade de contraterrorismo do governo americano que precisa lidar constantemente com as crises globais e questões de vida e morte, tudo dentro de um espaço de um dia. É isso mesmo. No final de cada temporada se passa apenas um dia, porque cada episódio representa uma hora daquela missão e ao todo são 24 episódios. Ou seja, no final se passaram 24 horas e toda temporada se passou em apenas um dia. Para mim, eu vejo que a trama de 24 horas bebe bastante, sabe, daqueles filmes de ação dos anos 80 e 90, já que o Jack Bauer é praticamente um exército de um homem só e vai enfrentando situações cada vez mais impossíveis e catastróficas. E aquele reloginho na tela como um empreite constante da passagem de tempo. Tutum, tutum. Cara, aquilo anaboliza ainda mais a tensão e a expectativa quando você está assistindo. Sem falar que 24 horas tem algumas das mortes mais chocantes e reviravoltas absurdas. Tem alguns personagens que morrem nessa série que eu falo, caraca, é possível que eles mataram essa pessoa? Ele vai voltar, isso é golpe. Não, morreu mesmo, é bem ousado. E o Kiefer Sandler, né? Ele foi a escolha perfeita para o papel principal. Você fica com aquela voz dele grossa, rasgante, toda hora ele falando Drop the gun! Damn it! 24 horas teve nove temporadas e elas estão disponíveis no Prime Video. Irmandade, lealdade, traição e redenção. Essas são algumas características marcantes da série viciante que está na quarta posição dessa lista. Essa é a série favorita aqui do nosso diretor, a que é Suncrow na veia. A que é... Essa é a história do jovem Jack Stellar, que assume o lugar do pai como líder de uma gangue de motoqueiros fora da lei que trafica armas. Mas quanto mais Jacks vai ganhando poder, mais ele começa a questionar as relações familiares e seu papel no meio daquilo tudo. Apesar do visual bruto, das barbas, da tatuagem, daqueles homões lá cheios de violência, a série tem uma pegada meio que teatral bem forte. É como se fosse uma peça shakespeariana moderna. E a cada temporada, a série vai criando arcos que trabalham com a gangue como uma analogia para o poder da transformação humana. E tudo isso sem se esquecer da ação ininterrupta e totalmente viciante. Fala a verdade, diretor. Você não ama Suns? Cara, Suns of Anarch mudou a minha vida. Olha aí. Comecei a andar de moto por causa de Suns. Olha que coisa bonitinha. Foi aqui que o mundo conheceu o talento do nosso querido Jack Boy, Charlie Hunnan, que no papel principal, dá um show de atuação e carisma. Inclusive, Kurt Sutter, o criador de Suns of Anarch, foi um dos principais roteiristas de The Shield. Foi graças ao seu relacionamento com os executivos do canal FX, que é o mesmo canal do The Shield, que ele conseguiu luz verde para a sua própria série no mesmo ano que The Shield acabou, lá em 2008. Suns of Anarch tem algumas das mortes mais brutais e um ótimo final. Eu não poderia recomendar mais essa maravilhosa série. Todas as sete temporadas estão disponíveis no Star Plus. Aliás, Suns of Anarch fez tanto sucesso que tem aquele spin-off lá, o Mais MC, que a gente aqui, o diretor e eu, a gente viu os primeiros episódios, não curtiu muito, mas eu acho que a gente deve dar uma segunda chance, diretor. Vamos retomar? Cara, todo mundo fala que melhora muito mais. Pois é. Eu tenho saudade desse mundo do Kurt Sutter. Vamos retomar, vamos aí. Bora. Pronto, o top 3 chegou. Essas são as séries mais viciantes que você vai assistir e a primeira posição é simplesmente impossível de adivinhar. Na medalha de bronze dessa lista de séries viciantes, eu trago uma dica de série de ação fora da caixinha. Com uma pegada bem estilosa. Vicente é pouco pra classificar essa produção porradeira chamada Banshee. Um golpista recém saído da prisão assume a identidade de um xerife assassinado que se muda para uma comunidade Amish, ali na Pensilvânia. Agora, com o nome de Lucas Hood, esse perigoso bandido quer vingança por ter apodrecido anos na cadeia. Na verdade, ele quer mais que vingança. Ele quer os diamantes de volta que ele roubou. E é nessa cidadezinha que agora vive sob um disfarce, sua ex-namorada e parceira de crime. Impondo seu conceito de lei ali naquele local, ele precisa manter sua nova identidade enquanto continua a cometer crimes e também tenta se reaproximar dessa antiga paixão. Mas é claro que o chefão do crime local não vai facilitar nadinha. Banshee é uma série viciante não só por esse contexto único no mundo das séries, mas também pela sua ação suja e visceral. Sério mesmo, cara, Banshee tem uma das melhores coreografias de luta que você vai ver em qualquer filme, em qualquer série. O protagonista é quase linchado em todo episódio. É porrada pra caramba. Sem falar que o protagonista é interpretado pelo Anthony Star, que depois viria a ser conhecido como o nosso querido Capitão Pátria de The Boys. Então, se você gosta de The Boys, você paga um pau pro Capitão Pátria, você acha ele um bom ator, foi nessa série que ele surgiu. Você precisa ver a origem de Anthony Star. Banshee provavelmente vai se tornar uma das suas séries favoritas. As quatro temporadas estão disponíveis no Max. A penúltima série da lista, a Medalha de Prata, vai fazer a sua tela pegar fogo. Essa é uma série que, junto com The Shield e Sans Ovanar, que fez o canal FX se tornar referência de qualidade lá no começo dos anos 2000. Com muita ação, drama, mas também com uma pegada de humor sujo, está na hora de você conhecer e se viciar em... Rescue Me! Com uma das melhores trilhas sonoras usadas em qualquer abertura de série, se preparem para ficar de cara com Tommy Gavin. Um bombeiro que lida com aquele estresse pós-traumático e se culpa por ter sobrevivido ao 11 de setembro, onde ele perdeu vários colegas e seu primo Jimmy. As ações do Tommy são consideradas heróicas, ali entre a comunidade dos bombeiros. Mas em casa, ele é considerado manipulador e egoísta, lidando também com o alcoolismo. E o Tommy, ele meio que usa esse trauma como desculpa para justificar sua escrotice. Sim, o nosso bombeiro-herói é um baita de um canalha. A série cria um retrato realista da vida profissional sob pressão dos bombeiros, principalmente aqueles que sobreviveram ou lidam com grandes desastres. Rescue Me! mostra de maneira bem crua o abismo que existe entre a vida profissional e a vida pessoal dos bombeiros. E apesar dessa carga dramática, as cenas são muito bem elaboradas, aquelas cenas de resgate, sabe? Ali no meio das chamas. E tem uma pegada sarcástica que tornam as sete temporadas de Rescue Me uma maratona que você vai começar e não vai conseguir largar. Todos os episódios estão disponíveis no Star Plus. Agora sim, eu deixei o melhor para o final. Essa é uma dica completamente imprevisível, que você não vai ver em quase nenhum outro canal do YouTube. A série mais viciante, a Medalha de Ouro, é sobre uma família criminosa que fecha em grande estilo essa lista. Prepare sua prancha de surf e mergulhe nesse mar revolto que é Animal Kingdom. Baseada no filme australiano de mesmo nome, a série conta a história da família Cody, que certo dia precisa receber o jovem Joshua, que após a morte da mãe, vai morar com os parentes distantes que ele nem sabia que existiam lá na Califórnia. Outra coisa que o garoto não sabia é que ele estava entrando num ninho de cobras dos mais perigosos, já que a sua família é uma gangue especializada em assaltos e golpes. Podemos até dizer que a série é meio que um drama de amadurecimento, já que quanto mais o Joshua vai conhecendo a família Cody, mais ele vai se envolvendo nos negócios ilegais e com isso mudando seu modo de pensar e agir, porque ele vai pegando gosto. Ele descobre que ele também é bom. Essa é uma série com muito tiro e porrada, tem muita pegação, numa mistura completamente viciante. Pra mim, o grande diferencial de Animal Kingdom é que a gangue liderada pela matriarca Smurf é viciada em esportes radicais. Ou seja, os golpes sempre envolvem essas habilidades que eles têm de paraquedismo, surf, motocross, escalada. É um assalto mais criativo que o outro. Animal Kingdom teve seis temporadas e elas estão disponíveis no Prime Video. Me conta aqui nos comentários qual foi a sua série favorita, qual você gostou, você viu nesse vídeo e vai começar a assistir hoje. Por que você gostou do que viu aqui? Sentiu falta de alguma série viciante? Pode comentar que eu vou ler tudo. Beijo!